Oi, eu sou o Nero, o guardião do canal, e hoje meus bruxos da gameplay é de Renekton Support. Vambora, estamos com o MEF, graças a Deus, não é mais um EZ. E estamos contra uma Caitlyn e uma Yumi na bot lane. Vai ser complicado, meus bruxos. Estão ligados aí que essa comp aí dos caras é bem broken, né? É mais conforme o jogo vai passando, mas pega nada. Hoje, então, eu trouxe aí pra vocês, estou trazendo pra vocês, né, Renekton, porque vocês pediram bastante aí nesse quadro aqui de... Não existe Pig Troll. O que é isso, família? O cara já se matou lá. Então, vamos ver se funciona. Eu já dei uma testada aqui, numa gameplayzinha antes, que eu caí com o EZ, acredite ou não, e o cara não fez nada. E eu meio que já entendi, mais ou menos, a função das habilidades. Eu sei que esse aqui, a gente se acertar... Ah, não acertou. Olha o slow que ela dá. Ai, pega. Eu queria dar um stunzinho nela pra mostrar pra vocês. O W, então, meus bruxos, vai fazer isso, tá? Ele vai fazer... Ele vai dar esse atatac e vai stunar. Ele dá dois atatac, se não me engano, tá? E aí ele stuna. O E, ele dá aquele avanço, que é quase uma ult da Ary, né? Se parar pra pensar. E se a gente acertar o adversário com esse giro parra avanço que a gente dá, a gente consegue reconjurar ele, tá? No mais, meus bruxos, o que é um danozinho em Arya que cura. Que eu vou mostrar pra vocês também, assim que eu liberar. Ai, velho. Mata. Dá-lhe. É o que importa. Ai, eu sou tudo. Cara, eu não pensei duas vezes, velho. A MF deu um slowzinho. Eu sou louco. Só vamos. Ela deu um slowzinho e eu já fui pra cima, cara. Quis nem saber. Mas o combo basicamente do Renekton é esse, cara. Você vai avançar, né? Assim, o combo que eu acho que funciona, tá, guys? Não vou dizer que eu entendo campeão. É a segunda vez que eu estou junto com esse campeão, tá? Como eu já falei aí, eu nunca joguei com esse campeão. Nem sabia como funcionava as habilidades, nem nada. Também tem a passiva dele, então eu não entendo nada. Mas aqui a ideia é só a gente mostrar se funciona ou não na botlane. Né? Essa que é a ideia. Então a gente vai avançar, usar W, Q. Depois de stunar. Porque ele tem que dar dois auto-ataques, tá? Pra poder stunar. Ah, eu botou o negocinho aqui. O que é que tá ali? Tá o... Nossa, Double Kid. Nossa, o monstro, velho. Beleza, deixa eu atacar meu item de super... Cara, eu vim de TP, velho. Agora que eu vim. Caramba, família. Vim de TP-izada. Era pra ter vindo de Ignite, tá? Se tivesse Ignite ali, eu acho que teria... Teria pegado ela mais fácil. Cara, será que... É muito pequeno. O ideal seria que ela puxar, né, mas... Deixa ela puxar aqui, tipo... Aqui, ó. Deixa ela puxar. Ela botou mais uma trap aqui. Não, não. Para de puxar, cara. Ai, não pegou a Yumi, cara. Droga, velho. Era pra ter pego a Yumi. Ai, meu, Edson. Ai, ela quer vim. Será? Segura, segura, segura. Nossa, vai falecer ali. Focou o quê, né? Acertamos. O quê? Girou? Curar. Ah, agora ela usou, família. Achei que tinha usado antes. Vocês viram, né? Eu acertei o E nela, eu consegui reconjurar. Ela ali jogou malzinho, né? Ela pulou pra parede, a gente pula pra trás. Ó, quando tá com a Fúria... Tá? Completo, a gente... A gente causa mais dano nas habilidades, tá? Dá mais dano e tem uns buffzinhos diferentes. Tipo, que, se eu não me engano, ele tira escudo e tal. Então, assim, ó. Com a Fúria, é interessante a gente ir pra ser um dos caras, tá? Ó, tamo em Fúria, tá vendo o olhinho? Ô, Leia. Acho que a gente mata, velho. A gente se mata, mas a gente mata, velho. Meu Deus, tanquei muito. Matou? Ah, não matou. Que pena. Não entendi, velho. Opa. Tá. Vou garantir a kill, pelo menos, né? Aí, ó. Bora. Bora. Vou ter que flechar, amiga. Ó o dano. Ó o leão do dano, rapaz. Respeita o dragão. Respeita. Vem, caiu. Vem, caiu. Dá-lhe. Boa. Sai vivo. Ah, ele tava sem um negócio, eu acho. Tá bom. Nossa, perfeito, cara. Neutralizado pra Yubi, cara. Olha só, guys. Olha esse campeão, meu filho. Eu vou falar pra vocês, hein. Eu testei esse campeão e eu não acreditei no dano e no CC que ele causa, guys. Esse campeão é muito bom, velho. Vocês não estão entendendo. Estou pensando em virar main. Main reenect um sup. Virar main e ainda tentar trazer aí uma seriezinha subindo de elo aí até onde a gente conseguir. Talvez o ouro, o diamante. Não sei se vocês gostariam de ver. Deixem nos comentários. Se você veria uma... Se você veria uma... Uma livezinha de reenect um sup subindo. Hum? Será? Será da hora, né? Ver se funciona mesmo. Dá-lhe. Show. Cara, a gente tá quase nível 6. Eu fiquei aqui pra pegar nível 6. Tem TP, né? Tem uma ward ali, ó. Uma pink ali. Nossa. Dá muito pra... Dá muito pra... Gangar aqui a bot lane. Nível 6, ó. Segura. Tirar essa pinkzinha daqui. Beleza, beleza, beleza. Olha, é... Olha o nome dela ali, a Evelyn. Evelyn tá por aqui. Recua. Tem que bater. Bora ver? O que eu vou fazer aqui, guys, ó. Tem AP, AP, AP. AP, provavelmente. Então a gente precisa fazer um passo para trás. E aí vamos começar a fazer logo isso aqui, cara. Ó, pega a picareta e vambora. Ah, deixa eu ver. Cara, eu queria tentar pegar essa Zoe, véi. Vamos tentar pegar ela azul, véi. Depois a gente dá TP. Opa, ó, quem tá ali? É. É. É complicado. Bora. Bora. Bora pra Boston. Boston aqui. Olha quem tá ali. Será que ela me viu? Bora. É agora. Mata a MF. Ah, eu não sei, né? Se a MF é matar, velho. Eu não queria gastar meu Flash. Já, já o tem logo ali. Caraca, velho. Muito bom. Cara, é composição legal também. MF e... E Reneca, véi. Interessante essa composição. Vamos lá, meus bruxos. Se não esquece, já que eu gostei, tá, meu bruxo? Dá essa força aqui pro canal. Se eu gostei aí, não leva dois segundos. Eu vou ajudar demais a recomendar esse conteúdo aqui pra mais pessoas. Incentivar a gente a... Continuar gravando de suportes diferentes. Mesmo com os ADCzinhos do meu troll que aparecem aqui no canal às vezes. Opa. Opa. Ué. Ai, velho. O Renécto... O Mordeca deu a volta. Tá ligado? Ele deu a volta, cara. Isso daqui antes... Ai, às oito eu tô me matar. Minha da mãe. Ai, velho. Olha isso, cara. O Mordeca aqui quase trollou, velho. Será que eu pego ela? Se ela vim pra cá... É. É até de bobo. De base. Chicote. Pegar uma pink. Isso. E vamos lá, deixa eu botar o chicote aqui no dois. Bora, usa o leak pra chegar mais rápido. Como é que tá aqui a nossa MF? Eu achei que a MF tava com mais skill pra falar a verdade, hein? Mas de boas. Beleza. Bora, bruxões. A gente pode tentar... Ah, cara. A gente pode muito... Tirar essa Katelyn agora aí da rota. Espera, espera. Show. Esse é meu flash, né? Algo me diz que quando a gente for feita aqui, vai ter uma Evelyn. Tá bom, então. Caraca, velho. Olha o que apareceu. O que eu falei pra você. E aí, eu ia sair de dentro. E amizade. Né, assim que funciona não, Yumi. Cadê? Ah. Ui, ah. Não, boa, bora aí, gente. Tá safe. Bom. DGzinho, né? Só bora. Dá uma pink, guys. Ninguém viu? Ela quer vir, guys. Ah, Yoni. Ah, de um Yoni não consegue dar prediction. Ah, mas eu vou pegar essas oi, velho. Eu vou pegar essas oi. Se liga. Tá, ela já usou flash, então. Só o cara não forçar a barra ali. E aí? Como é que? Como é que? Respeita meu René, que eu sou board, rapaz. Você foi bem dados. Bate aqui, ó. Bora. Dá-lhe. Só ajudar ele a pegar aqui o negócio. Dá-lhe. Agora eu vou lá pro pote, né? Tô cheio de gold. Vou pegar meu Emo Drenar. Ih, rapaz, MF. Ai, não, né? Ai, Bedson. Bom. Tô com medo de suporte. Entre aspas. Vou fazer agora uma Head Stringer. Pelo menos Head Stringer pra poder ter essa sustain de escudo, né? Graças a... Porque esses caras aqui dão muito dano. Então vai garantir um pouquinho aí pra gente... Uma defesa. Depois vamos pro Kutelão. Kutelera ou... Espada. Não, Kutelera, né? Kutelera vai dar vida pra gente. O TP do cara lá atrás aí. Puta ela logo, cara. Tá sem ult. Puta ela fugindo, né? É complicado. Vambora. E aí? Ah, mentira, velho. Não deu tempo de dar... O segundo hit nela, velho. Puxa isso aqui. Puxa. Hit Divers agora. Dá-lhe. Dá-lhe. É isso. A outra? Tadinha do Yubi, cara. O Yubi fica refém, né, guys. Tem que fazer. Vale. Opa. Vambora. Yubi lá. Vai pra cima do Yubi de novo, Choseira. Cadê Meeves? Meeves, me ajuda. Dá-lhe. Cara, esse campeão aqui é muito bom, família. Cês não tão entendendo. Essa MF aqui ainda tá jogando bem. Se cair com o EZ, realmente não ia fazer muita diferença, mas... Tudo que cê precisa, cara, é... É de um ADC que joga o mínimo. Tá ligado? Mínimo, minimamente. Tá vindo. Pega essa azul aí, cara. Caraca, os caras me acompanharam, véi. Meu Deus. Olha esse aqui. Ai, eu ia fugir. Dali. Ué. Puta ela, velho. Ela tá com alguma coisa? Não tá nada. Que droga, velho. Mataram eles aí, pelo menos. Não importa. Vamo lá, agora. Com o telão. Ah, ele lutou o churro. Tá aí outro bonecão, negais. Mordeca. Ou bonecão. Fácil de jogar. Vamo lá. Tem drag nascendo. 22. Contestar o dragãozinho. Mais um pra alma. Pertei vivo ainda. Mentiu. Porra. Ah, vai ter uma Eveline aqui. Certezo. Opa, onde que ela foi? Cuidado aí, meu. Vamo lá. Vamo lá, que eu vou vir de fúria. Vou pegar essa goiaba aqui. Vamo lá. Tá bom. Agora eu vou lá no Uniglass. Que vai ter uma Eveline aqui, vai ter uma Eveline e uma Azul ali. Certeza. Não vai? Ah, tava ali, ó. Haha, falei. Ah, meu bori. Vai flechar mesmo. Se eu te pego, eu te arregaço. Te mando pra base. Cadê? Tem nada aqui pra nós? Ih, um brusinho. Aí, rouba. Opa. Onde que você vai? Ah, eu não consegui stunar ela. Ai, que droga, velho. De stun de escala mute. Dá ali. Nossa, Red Strikas salvam muito aqui. Mas é aquilo, né? Ah, os cara def... É. Então é isso, meus bruxos. Espero que tenham gostado. Essa gameplaysinha de Renek, teu suporte aí. Não existe pick troll. Compartilha com aquele teu duo. Falador. Ou com um amigo teu, beleza? Tamo junto. E amanhã tem mais vídeo ao meio dia. Falou. E amanhã tem mais vídeo.